Para você conhecer o Amapá, o estado mais preservado do Brasil, cada lugar mais bonito do que o outro. Você conhecer tantos lugares bonitos, Serra do Navio, Ferreira Gomes, Porto Grande, Paredão, aqui onde estamos, em Garapé do Lago, Recanto da Aldeia. Antes de você fazer um tour pelo Brasil e pelo mundo, faça pelo Amapá. Tem muitos lugares, pode conhecer Curiaú, que é dentro de Macapá, lugares bonitos, Recanto da Aldeia, Ferreira Gomes, Paredão, Calçoene, Gruta e tantas dessas maravilhas do nosso Amapá. Pode ver através do nosso programa. Tchau, tchau.